Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Dimensions Continuando a fazer as missões dos mundos abertos, no caso o mundo de hoje é o mundo da DC Comics, né? E seguinte, cara, se você é novo no meu canal, se inscreve, deixa o like se possível, me segue também no Instagram que vai estar me ajudando muito, beleza? Vamos lá! Gente, mundo da DC aqui, tá faltando pouquíssima coisa pra gente terminar, deixa eu ver aqui, ó Calma aí, na verdade tem que pausar mesmo pra ver ali, ó, tá faltando oito blocos de ouro, certo? E tem mais seis construções pra gente fazer Eu não queria gastar o nosso rico dinheirinho, o nosso suado dinheirinho com construções Mas se eu não fizer isso, provavelmente não vou conseguir fazer o 100% aqui E mais uma coisa, tem um bloco de ouro por aqui, meus amigos Ah, eu lembro desse bloco de ouro aqui que eu não consegui fazer porque eu não sabia Eu não sabia mexer nisso aqui, gente, calma aí, deixa eu pegar um personagem aqui O Cyberman, eu acho que ele consegue tanto mexer no painel quanto explodir coisas prateadas Deixa eu achar aqui, aqui já achei o Cyberman Muito bem, Cyberman consegue explodir coisas prateadas, né? Vamos lá, pronto, ó, explodiu E eu acho que ele também consegue hackear sistemas de computador Quando eu tentei fazer essa missão, eu não sabia como fazer, gente É porque eu não tinha olhado para o portal, o portal tem cores aqui, ó É... na verdade, deixa eu ver... não, não aparece ali pra vocês Mas pra mim aqui, ó, o portal tem a cor vermelha, azul e verde Que é os caminhos que eu posso seguir ali E eu não tinha reparado na primeira vez que eu fiz essa missão Vamos embora então Coletando dinheiro porque eu vou precisar Aliás, o multiplicador vezes quatro, galera Ele tá no mundo dos goonies, acho que é goonies Esqueci de pular ali na hora certa Eu acho que é dos goonies que ele tá Na verdade, eu já vou pegar o vermelho aqui, ó Sai, 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 sai Sai, meu filho, sai, meu filho Olha, ele tá vindo pra cá, gente Sai daqui, meu filho Vá-te embora Tá voltando Pronto Então, o multiplicador vezes quatro Se eu não me engano Está no mundo dos goonies, né E eu tenho que ir lá depois pegar o multiplicador vezes quatro Só que eu preciso juntar dois milhões pra comprar O multiplicador vezes quatro E também É... Será que... não Quase que ele relou em mim E também... Calma aí, gente Será que... sai daqui, cara Vai pro outro lado Tem vários caminhos pra você... Enfim, então E também eu preciso juntar esses dois milhões aí Pra comprar o multiplicador vezes quatro E os carros também Os veículos, né Eles também têm multiplicadores próprios, né Então isso ajuda também a conseguir mais grana, né Mais dinheiro Pra tá conseguindo fazer tudo 100% do jogo Porque senão eu não vou conseguir, não Deixa eu ir seguindo ele aqui Até a hora que ele começar a voltar, né Acho que ele vai começar a voltar ali na frente Eu vou até pegar Toma aí Não, não Ele vai começar a voltar, não Ele vai o caminho inteiro Beleza, beleza Achei mais um Achei mais um Tem o verde também aqui, ó São seis, cara Desse negócio que eu tenho que hackear aqui E o verde, na verdade Eu podia ter ido pelo vermelho Não, na verdade O verde não tem acesso pelo vermelho Eu acho Deixa eu ver aqui Aproveitar que não tem ninguém me seguindo Não O verde não tem acesso pelo vermelho O verde, na verdade É lá no centro da plataforma Ó, o verde é aqui, ó Tá vendo? Aí tem o azul Que eu vou passar pro outro lado Beleza, então vamos para o verde Deixa eu trocar ele de lado aqui, ó Aí forma o vermelho Sai daqui! Sai! Não! Caraca, toda hora Cai em cima Desses bichinhos aqui Na verdade Eu acho que esses bichos São tipo o antivírus, né, cara? Porque eu tô aqui Hackeando o sistema deles, né? Então provavelmente Deve ser tipo o antivírus Tá, isso aqui Eu vou ter que mudar o percurso dele Ó, antes que ele chegue aqui Por favor Porque se não Vai, vai indo Vai indo Pena que eu tenho que ficar esperando Ele ir lá pra frente, né? Vai, 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 vai Não muda a sua rota, não Pronto E aqui no verde tem logo dois, ó Pronto Deu tempo Ele não me pegou E tá voltando E Deu tempo aqui também Quatro já, hein? Só tá faltando Mais dois Ó, um tá ali no azul E o outro tá lá em cima Que também dá acesso com o azul Então tá Então o azul vai ser o último Deixa eu pegar aqui Mais moedas De dinheiro Pronto E Consegui voltar Beleza Agora é só colocar ele aqui No azul, gente Que ele vai gerar A plataforma azul Olha só que bonito Pera aqui, meu filho Vai-te embora Você também Segue teu rumo Se bem que Ele vai tá No meio do caminho lá, gente Não, 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 não Sai Sai Pronto Consegui Boa Voltando Voltando Aqui Não, não, não Vai, vai, vai Já vou pulando Já vou pulando Ih, me pegou Beleza, beleza Sem problema Até porque Cortou o caminho, né? É, só que agora Não era pra me pegar, não Pronto Passou, passou Corre Corre, corre Agora ele veio atrás de mim, né? Olha que esperto Tá vindo dois ali Vai-te embora Eu achei que ele ia me pegar, cara Pronto Chegou, chegou Caraca São seis, cara Eu nunca peguei Um hack desse aqui, né? Pra fazer no sistema de computador Tão Que tinha Precisava tantos, assim, né? De Hackeamento, né? Pronto E o baú ali ainda pra Pra Completar toda essa missão Ainda é prateado, né? A gente tem que Explodir ele Ainda bem que o Cyberman Consegue fazer isso Pronto Bloco de ouro Mais um bloco de ouro Então agora está Falta Quanto? Tá faltando? Tá faltando oito, né? Então agora tá faltando Só mais Sete Beleza Cyberman não voa Então vou voltar aqui Para o Superman Ou a Ravena Coloquei a Ravena, hein? A gente tá jogando com ela E vamos descer Fazer as construções, gente Felizmente eu vou ter que Gastar meu dinheirinho Pra fazer as construções Porque senão O mundo não vai ficar 100% E eu não ficarei feliz Essa construção Tá parecendo ser Embaixo da água Sei lá É ali, ó Ali na frente Ih A construção É com o pinguim Do pinguim Beleza Restaurar Alguma coisa Do pinguim Aqui Então tá 20 mil Restaurando Ah, deve ser tipo Olha só que bonitinho Deve ser tipo O habitat, né? Dos pinguins Calma aí Deixa eu derreter ali o gelo Pra eu pegar aquele dinheiro ali, ó Que não tá pegando Por que Por que que não tá derretendo? Seu raio não é de calor Ih, gente Eu acho que o raio dela Não é de calor Cadê o super? Aqui O super tá aqui Deixa eu descer Pronto O raio do super é de calor Aí, super Pega o roxo, meu querido Pega o roxo, meu querido Na verdade Não pegou nenhum Era bom se ele pegasse O roxo, né? Não, não pegou nada Pegou de pra... Nossa Pegou pior, gente Mas tudo bem Será que aqui, gente Tem bloco de ouro? Porque olha só Construções Beleza Tem... Tá faltando mais cinco Ok Calma aí Ih O que que é isso aqui? Para com isso aí, ô Ravena Você tá me atacando Sua doida Ué, eu tô congelando de volta Não faz sentido É porque assim, gente Tem alguns mundos Que as missões Por exemplo O mundo do mágico de Oz As missões acabaram Eu acho que Algumas construções Também liberam novas missões Ou algum tipo de Coisa assim Parecida, né? Com missões Eu acho que essa aqui Não é uma delas Sinceramente Não parece ter nada aqui Então vamos embora Para a Ravena Não ficar ali matando Os pinguins Coitados, né? Vamos subir Que aqui parece ter uma construção Em cima desse prédio Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sobe, sobe, sobe E assim, gente Tem mais uma coisa Depois Que a gente tem que fazer Que é o Que é o 100% Do Das fases E Cada Cada mundinho É Ele tem lá um Um tipo de Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar isso, gente? Ele tem um negócio lá Para você ver os minikits Que você pega nas fases Então assim Aqui vai ficar 100% Mas a gente não vai ver Os minikits lá Que a gente vai coletar Afortunamente, né? Restaurar o Planeta diário 90 mil Muito caro, hein? Vou fazer o globo Ali em cima Pronto Fez o globo ali Do planeta diário E Não tem missão nova Isso é muito triste Eu estou muito esperançoso Que tenha missões novas, né? Tudo bem, né? Tudo bem Eu aceito que não tem Vamos descer Estou gastando todo Super Aí, obrigado Tá Tá Alguém aqui quer Constrói alguma coisa Acho que é aquele cara ali, ó Ok Restaurar Mundo Ártico Alguma coisa assim 90 mil também Super caro Estou gastando todo Meu dinheiro aqui Esse tem missão, ó Tá vendo? Eu não falei Eu não falei, cara Eu falei para vocês Que tem Missão Dependendo do Lego Eu estava certo, cara Porque eu conheço as coisas Vamos lá Não nos importa não Que eu sou meio maluco Assim, às vezes Vambora Na verdade, Super Você nem precisa Fazer tudo isso aí É só você voar Mas Eu vou fingir Que você não voa, tá? Ih Não é só isso não, Super Calma lá Calma lá Que não é só isso Ainda tem que ligar Duas energias aqui, ó Uma é desse lado Tá E outra é do outro ali Só que esse aqui Tá pedindo alguma coisa Tá pedindo alguma coisa Mega estilo ali Eita Que tá difícil de parar Naquela plataforma ali, gente Calma aí, calma aí Vamos com calma Aí, pronto Ok Agora deu certo Bele, bele Deixa eu ligar aqui Ativou a luz Ativou a luz Beleza Tem alguma coisa ali Da mega estilo Que eu não sei o que é Deixa eu colocar a mega estilo aqui Só pra saber o que pode ser isso aí Vamos ver É só um negócio de dinheiro ali Que eu posso pegar o roxo Por favor Deixa eu pegar o roxo Da minha vida Deixa eu pegar o roxo Uma vez Eu vou é cair lá embaixo Deixa eu pegar o roxo Uma vez da minha vida Não Nossa Foi bem na hora que eu bati E pegou o roxo Ah, mas nem ganhei tanto assim Só ganhei 100 mil, gente Fiquei super empolgado Pra ganhar 100 mil Mas tudo bem, né Tudo bem Um dia eu vou ter mais multiplicadores aí Tá, esse aqui derreteu E eu Abriu uma caixa Com peças Para construir aqui O outro interruptor Né E aí mais um bloco de ouro Então Dependendo Então a minha teoria Realmente estava correta Dependendo da construção Tem uma missão nova Pra você estar fazendo, né Beleza Mais um bloco de ouro Ok, ok, ok Muito bem Vamos pra mais uma construção Que tem uma outra aqui perto E não é aqui perto não, gente Eu tô vendo ali no mapa A setinha tá azul Quando a setinha Estiver azul pra baixo Quer dizer que é Embaixo da água Beleza Só pra vocês saberem disso aí Aqui ainda tem mais uma missão Pra fazer Eu até tô surpreso Tem uma missão por aqui, cara Acho que é aqui, ó Não, não é aqui não É mais embaixo ainda Tem uma missão de personagem até Onde é que é essa missão aqui? Gente, ih Será? Opa Opa Acho que eu sei onde é Eu acho que é na Batcaverna Cara, porque tá muito subterrâneo ali Então a única coisa Que pode explicar isso aqui Seria a Batcaverna, né Deixa eu ver se tem uma entrada Aqui pra Batcaverna Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, Batcaverna Ih, é na Batcaverna mesmo, hein Só o Batman Não pode entrar na Batcaverna Deixa eu colocar o Batman aqui Ih, não é só o Batman, não Batarangue também tem a Batgirl, né Batgirl também tem Pronto Muito bem E acredito que a missão De personagem Seja aqui É uma missão do Alfred Fala aí, Alfred Ok, eu acho que é alguma coisa Com... Perseguir carros É... Carros hostis Alguma coisa Ah, não Na verdade são pessoas que estão É, veículos hostis Que no caso estão É... Aprisionando, né De certa forma ali Pessoas... Inocentes, né Deixa eu ver o que tem aqui Com a Meg Estilo Pronto Ah, não Isso aí a gente... Não Isso aí a gente já fez Não, nem precisa Tchau, Meg Estilo Vamos lá, Super Vamos embora Tem um logo aqui, ó Tá ali no mar Vamos lá, Super Só destruir esses veículos E salvar A pessoa em perigo ali, ó Falta mais um Ué Marcou quatro de cinco Mas tá faltando um ainda Não faz muito sentido isso aqui Tá, não, não, não Ah, não Entendi, tá A setinha ali pelo menos parou de marcar Então vamos pra outro aqui Aqui no caso é só criminosos mesmo Que sabem que não podem vencer o Superman Né Ok E agora Lá no céu Beleza, chegamos Super Agora é só com o raio laser Destruir esses Veículos Ah, é Camai que eu tô muito baixo Deixa eu Avoar um pouco aqui Ok Beleza Foi Tem mais um Tem mais um Pronto Ok, conseguimos gente O Alfred falou que vai preparar um sanduíche E uma xícara de chá pra comemorar Então Então tudo bem Pelo menos foi o que eu entendi, tá Eu não sei se o meu inglês tá muito bom ou não Vamos lá Mais uma construção por aqui Que parece ser do Comissário Gordon, né Ele quer o que? Restaurar O bate Comissário Gordon quer restaurar o bate-sinal Beleza Isso aí me fez lembrar do filme do Lego Batman Filme Que o Comissário Gordon lá no Lego Batman Filme Ele fala que a única função dele é apertar o bate-sinal É só isso que ele precisa fazer Eu acho muito engraçado aquele filme, cara Muito engraçado Certo E acabou que a gente fez, ó O bate-sinal E o Comissário Gordon tem mais uma missão nova pra gente, ó Tá vendo? Então dependendo da construção, como eu disse Tem missões novas Vamos lá Ok, eu vou ter que seguir alguma coisa, é isso que eu entendi? Não, na verdade eu acho que eu vou ter que coletar coisas pra ele Eu acho E essa dica aqui Investigar As áreas em vermelho No minimapa Para completar o seu objetivo Para ajudar a completar o seu objetivo Tá, tem algum que tá aqui perto da gente, ó Ok Esse aqui tá perto da gente Mas tá meio esquisito Porque não tem nada aqui Ah, eu acho que eu já sei Pode estar dentro de coisas, assim, ó Dentro de alguma coisa Calma aí Ó, tem uma lojinha aqui também, ó Ó, peguei um deles aqui, ó Peguei um deles Então tá, então pode estar dentro de coisas, tá? Beleza Vamos lá pra outra área aqui Pegar outra coisa Lá no minimapa, lá embaixo Vocês conseguem acompanhar onde eu estou indo Ó, o outro tá indicando mais ou menos por aqui, gente Eu tenho que pegar uma sacola e dinheiro também Barra de ouro Acho que foi alguma coisa que foi roubada E, ó Provavelmente aqui, ó Provavelmente aqui Que tá precisando usar um personagem específico Neste caso aqui Olha só, a Ravena consegue interagir Beleza Exatamente Pegamos ali o dinheiro Vai, Ravena Deixa a Ravena Fazer aqui alguma coisa E o próximo Deixa eu ver onde tá piscando lá no mapa Que eu não tô vendo Tá faltando mais um Só que eu não tô vendo nenhuma área ali, gente No minimapa, né? Piscando Não tem mais outra área piscando Ué Ué, gente Ah, deve tá com eles aqui, ó Porque esse aqui é uma seta vazia Que tava aparecendo no mapa Isso mesmo Entendi É porque tinha uma seta vazia Aparecendo no mapa Então, no caso, não era Uma área vermelha, né? Como eu tinha dito Pronto Vambora Consegui pegar tudo Vamos devolver agora tudo Para o comissário Gordon, né? Vamos aí, comissário Ok, muito bem Missão completa do comissário Gordon Já estamos em que pé aqui? 24 blocos de ouro E só falta duas construções E mais quatro blocos de ouro Olha que coisa boa Vambora Porque embaixo do mar Tem mais uma construção Ali é minikit Deixa eu ver pro lado de cá Se tem mais alguma construção Tem mais uma construção E eu acho que tem uma corrida ali Que eu não fiz, hein? Uma corrida ali na água Tem uma construção por aqui, gente Acho que tá um pouco mais embaixo Aliás, dá pra entrar aqui, né? Dá pra entrar, ó Tá, construção Quem de vocês tá querendo uma construção aqui? Eu acho que é você, né? É você, beleza No caso, é desbloquear a junk box Que é a caixa de música Certo Vou botar pra tocar aqui E vamos ver o que vai acontecer Ih, olha só que interessante Junk box, no caso É pra escutar músicas Deixa eu ver se vai tocar alguma coisa Ué? Ah, eu acho que é porque eu tô Ah, entendi, entendi É porque eu estou, na verdade, gente Com as músicas desabilitadas Aí ele não toca nada Ah, tudo bem, tudo bem Então outra hora a gente testa isso aí Até porque essas músicas Têm direitos autorais Acaba me atrapalhando também Beleza Vamos ver se essa corrida ali no mar Se eu já fiz ela ou não Eu não lembro de ter feito, sinceramente Se eu não fiz Ó, não fiz, tá vendo? Eu vou colocar um cara bem especial Pra fazer essa corrida aí Que é melhor do que um veículo Que é o Sonic, né? Rapaz, você sabe o Sonic? É porque, né? Pra correr na água é bem mais rápido Bem mais rápido, não Bem melhor usar o Sonic, gente Pronto Vamos lá Peguei aqui a corrida Dou um minuto e dez Pra conseguir ali o O bloco de ouro Beleza Ih, cara, é bem legal É muito legal esse efeito Ih, vai ter que ser com o veículo Porque o Sonic Não vai dar Bora voltar Vai ter que ser com o veículo É, Sonic Eu achei que você ia conseguir Mas você não vai conseguir, não Muito obrigado pela sua participação Vai ter que ser um veículo aquático, meus amigos Calma aí Eu acho que eu tenho um veículo aquático aqui Cadê você? Calma aí, gente É porque tem muita tag aqui, cara Cadê? Eu tinha um Eu tinha, na verdade, recentemente aqui O veículo do Aquaman, né? Tinha não Eu tenho, né? Tá aqui no meio de alguma coisa Aqui Eu acho que eu achei Pronto Vamos ver Isso mesmo, gente Aí, o veículo do Aquaman Está no primeiro nível No segundo nível Eles transformam em outra coisa Né? E vamos embora lá Pronto Partiu Esse aqui Eu acho que a plataforma Vai fazer ele saltar Só que ele fica baixando Não pode baixar Tem que ficar aqui no topo Se eu colocar pra baixo Ele vai baixar Por isso que eu estou Mexendo na câmera ali, tá? Pronto Ele faz o salto Beleza Legal esse salto aí Gostei Vambora, amigo Boa Só que é meio lentinho Esse, né? Esse veículo do Aquaman Ele é meio lento, hein? Não é muito rápido, não Vambora Vira, 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 vira Senão eu vou perder o checkpoint E o tempo está quase contado ali, ó Para passar nos checkpoints Não tem muito tempo de sobra, não Belezinha, belezinha Vira, 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 vira Aqui é o final Vira, vira Boa Conseguimos, gente Conseguimos, conseguimos Então tá Mais um bloco de ouro Vou aproveitar aqui O veículo do Aquaman Já pra ir fazer a construção, né? Tem uma construção aqui pra fazer Bom, é por aqui Mais ou menos por aqui Ali, olha, ali, ó Com esse cara aqui, ó Ih, só que o Superman O Superman está embaixo da água Eu não sei como Mas ele está embaixo da água Restaurar Uma construção de Atlantis Sei lá Vamos ver Noventa mil É basicamente o prédio central Aqui de Atlantis, né? E o Superman, não? Sabia que você conseguia Ficar embaixo da água? Não, queridão Então, parabéns pra você E aqui tem mais um bloco de ouro Vamos embora aqui Fazer esse bloco de ouro também Ah, tá Esse aqui é só com o Aquaman Beleza, não tem problema Cadê o Aquaman? Cadê você? Cadê você? Aqui, achei Pronto, vamos lá Pronto Só com o Aquaman Vamos ver aqui o que ele vai fazer Bebeu a água Que já está embaixo da água Chamou um camaradinho ali Lagosta Aqui saiu um baú de madeira Que saiu mais coisa Habilidade do portal Então isso aqui não vai ser uma missão simples não Habilidade do portal Eu acho que a habilidade fica grande Não, é de portais É a habilidade do portal É a habilidade do portal de gerar portais Então tá Eu não sei pra onde esses portais estão levando Vou ter que meio que testar Deixa eu tirar um dos personagens aqui Pra ver pra onde a gente vai O amarelo levou pra onde a gente já estava Que na verdade eu nem observei isso Vamos pro rosa O rosa nos levou aqui pra um local que tem um baú Só que eu acho que não é aqui Que eu vou abrir o baú Provavelmente eu vou ter que abrir o baú em outro lugar Ou é aqui Não, o baú abriu Mas não tinha nada Então tá Entendi, entendi Então vamos pro outro Deixa eu tirar aqui o Batman Temporariamente Pelo menos Aquaman Fomos agora para o lado azul, claro E aqui tem mais um baú Então tem que estar nesse aqui Alguma coisa, pelo menos Não, não tem nada Ah não, tem mais de um baú Gente, tem mais de um baú Então beleza Deixa eu ver esse aqui Nada também Ué, tinha mais um baú ali, será? Ih, tinha mais um baú ali, gente No rosa, né? É o rosa? É o rosa Tinha mais um baú lá Só que eu não tinha observado isso Cadê você? Tá aqui atrás E pela localização no minimapa Provavelmente esse aqui É o que tem o bloco de ouro Pronto, conseguimos Vamos voltar agora Vamos voltar agora para o amarelo E sair daqui Mundinho aqui da DC Comics Swords, né? Está nove construções E tá faltando dois blocos de ouro Que a gente vai achar Agora Vamos mandar ver aqui nesses blocos Deixa eu ver Deixa eu ver O que pode ser isso aqui Acho que tem uma corrida Que eu não realizei aqui também Que não Sei lá, parece que tem uma corrida aqui Deixa eu ver Isso direito Calma aí Não é bem aqui, não Ué, cadê essa corrida? Aqui, ó Eu não sei se eu já fiz, gente Eu não sei se eu já fiz essa corrida Eu acho que sim Vamos ver Eu vou fazer de novo Até porque é rápido 50 segundos Vamos lá Eu não lembro se eu fiz De verdade Ixi, o Superman está enroscando muito aqui Enrosca não, Superman Beleza, vai Vai rápido Vai rápido Estou apertando para tu ir rápido Beleza, obrigado E onde que é o próximo checkpoint? Ali na frente Vai, Superman Vai, Superman Estou apertando para tu ir rápido Obrigado E perdi o checkpoint Que é aqui Cara Vocês estão escutando aí o barulho? Eu estou aqui apertando duas vezes Para poder ele ir mais rápido Entendeu? Superman Ô, meu filho Desce Desce, meu filho Acabou o tempo do checkpoint Quer ver, ó Consegui Bem no finalzinho, cara Nossa Agora eu não sei se eu consegui Ou se eu não consegui Porque eu não cheguei a tempo Superman Horrível Para nadar, meus amigos Horrível Não usem Superman Para nadar Melhor usar o cara Que é Do mundo aquático Mesmo, né Tá Eu vou considerar Que eu fiz aquela corrida Se não tiver jeito Depois eu volto lá Aqui embaixo Olha Tinha um bloco de ouro Que eu acho que eu não consegui fazer Que era alguma coisa Para cavar embaixo da água Eu só não lembro Se era nesse mapa aqui Cara, parece que tá tudo feito Parece que tá tudo feito Gente Sinceramente Sinceramente Não tô entendendo Eu acho que essa corrida Eu já fiz, gente Porque Ah, vou fazer Vou fazer Vou fazer de novo Eu tô ficando até confuso Aqui já Porque No mapa Não tá apontando mais nada Ali que eu possa Ter esquecido de fazer Olha É muito bom Quando o personagem Vai bem rápido Mas o problema É que ele fica Incontrolável Não consigo controlar ele direito O Aquaman Na verdade Ele nada tão rápido Que eu acho que eu nem preciso Oh, encosto Enroscou aqui, cara Eu nem preciso usar O turbo, né O nado turbo Opa Oh, meu filho Tá difícil Pronto Consegui É, eu já tinha feito Então tá Já tirei Já fiz o tirateima Vamos sair agora Daqui da água Vamos para a superfície Vamos, vamos, vamos Beleza Estamos na superfície E... O que é isso aqui? Corrida Que eu já fiz Corrida Que eu já fiz Cara, acabou tudo Acabou, gente Acabou Não tem mais nada Ó, tem um negócio De mini kit ali, ó Só que esse negócio De mini kit É só Depois que eu Completar todas as Pegar todos os Mini kits Lá da fase Olha só E coletar todos os Mini kits aqui Para desbloquear Alguma coisa Aqui em cima Galera Seguinte Eu acho que eu já fiz Tudo Tudo que era possível Aqui, sinceramente Acho que não tem mais Nada para fazer Nesse mundo E eu vou ter que Começar a coletar Os mini kits Agora 100% Das fases Porque senão Não vai dar para fazer Os 100% Dos mundos, né Então uma coisa Está ligada na outra Se você gostou do vídeo Se divertiu Te ajudou também De alguma forma Deixa o like Se inscreve Ativa o sino E se possível Me segue no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu